Do papo de graça E a curiosidade de hoje são as mulheres samurais Olha, Caião A mulherada mandando ver, ó, Braga Os samurais não foram apenas homens, Caião É... Mas também mulheres É a samuraia, né? É Samuraia Ou samuréia Elas eram conhecidas como Onabureguia E lutaram para proteger a honra de suas famílias E a sua honra no Japão feudal Olha, rapaz Eram filhas e esposas de samurais Olha as mulheres samurais, cara E como eles foram treinadas na arte da guerra Uai, isso não sabia disso A imperatriz Jingo Liderou a conquista da Coreia Né? E Nakano Takeko Morreu na guerra Boshin Dirigindo um batalhão de mulheres Meu Deus Sai da frente, hein? A mulher não brinca não, rapaz Sai da frente Mas a partir da idade moderna A mulher ficou relegada, né? Ao papel de dona de casa Então E a história se esqueceu de todas essas guerreiras Por conta, né? Dela parar com isso Olha E tem muita imagem, né, Caio? Sim, tem sim O ideal de feminilidade Se limitou à mulher passiva Mudou a cultura E a honraria passou a ser um privilégio reservado aos homens Aí já é um cabra macho ali, ó O cara parece o lampião, né? É, eu tava pensando nelas, antigamente, como Marias Bonitas, né? Marias Bonitas É, eram Marias Bonitas É, eram as Marias Bonitas do Japão Do Japão As Samuraias É É, eram as Marias Bonitas do Japão As Samuraias